O Senhor Jesus Cristo, sempre é uma grande honra, um grande privilégio, quando nós nos encontramos ao redor da Palavra de Deus, assim nós vamos buscando o aperfeiçoamento, crescendo na fé, na graça, no conhecimento, trabalhando pela fé de arrebatamento. Todos nós sabemos que a verdadeira igreja, melhor, a noiva de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela chegará a uma condição de fé perfeita, de acordo com Efésios capítulo 1. Uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja irrepreensível, isto é, uma igreja que tomou posse da fé igualmente preciosa, tendo escapado da corrupção que há no mundo. Todos nós sabemos que a era em que nós estamos vivendo é uma era cega, miserável, pobre, nu e o pior é que não sabem. Eles não sabem a condição espiritual, eles são ricos financeiramente e, de acordo com a Bíblia, você não pode dizer nada, é a era da Odisseia. Mas, fora da era de la Odisseia está a verdadeira noiva de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é chamada a era da noiva. Veja, porque as eras denominacionais já passaram e ficaram para trás. Paulo, então, traz uma profecia muito importante no livro de 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 10, ele fala de que quando vier o que é perfeito, o que é em parte, seria tirado. Se nós olharmos uma planta, especialmente um trigo, por exemplo, nós temos então uma clara visão do que isso significa. Veja, a planta foi portadora da vida por algum tempo. E quando a vida se reúne no grão, o grão é o perfeito, porque no grão está a vida. E somente através do grão é que se pode ter a reprodução. A palha não tem vida, ela morre. Assim que a semente é formada dentro do grão, ou formada no cacho, trazendo o grão, a palha amarela e morre. Nós poderíamos dizer, então, o que era em parte, veja, sucumbiu. Veja, veio o que é perfeito. A vida retornou ao grão outra vez, que pode ser plantado e ele então se reproduzirá de acordo com as leis da reprodução. Cada semente produza de acordo com a sua espécie. Nós temos uma lavoura e você percebe lá que aquilo vai de estágio em estágio, do broto à florada, depois ao cacho, depois o grão é formado dentro da espiga. Logo, quando o grão está formado, a palha se abre e a vida se reúne no grão e toda a planta morre. Então, as deliminações, elas serviram por uma temporada. A vida passou por dentro delas, mas hoje, o que é a Laodicea? Um sistema morto, morto espiritualmente. Está descrito em Apocalipse como aquele poder montado num cavalo amarelo que tem por nome morte. Nós sabemos que o amarelo não é uma cor original, é a mistura do branco, do preto e do vermelho. Então, veja, tudo hoje está reunido nessa igreja chamada Babilônia de Apocalipse, a mãe das prostituições. Tudo é uma confusão, várias línguas, cada um prega o Evangelho à sua própria maneira e a Bíblia chama isso de Babilônia. Porém, a verdadeira igreja é tirada para fora a exemplo do grão e a vida passa pela planta e se reúne no grão, mas ela passou por todo o sistema religioso e hoje ela está reunida na noiva. Isso nós não somos mais igreja, somos a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E o irmão Babilônia então chama isso de uma grande obra-prima que Deus estava trabalhando nessa obra-prima por dois mil anos, a ponto de trazer uma igreja na imagem perfeita da palavra, veja, onde a palavra estivesse outra vez em carne humana. Essa é a grande visão para esta hora que nós estamos vivendo. Então Paulo diz assim, quando vieram o que é perfeito, só há um que é perfeito e esse é Cristo e Ele é a palavra. Quando a palavra estivesse em sua totalidade, veja, não em parte, em parte foi durante as eras, mas agora no tempo do arrebatamento, a totalidade da palavra reunida outra vez no corpo de Cristo que é a igreja. Veja, a igreja chegando à condição de fé perfeita. Quando vieram o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então tomando o exemplo de uma planta, a planta amarela e logo ela morre e ela é queimada, aniquilada, sobra apenas o grão. E na nossa parábola o grão é o eleito, é o predestinado, é aquele que estava na mente de Deus, é aquele que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro de acordo com Apocalipse 13, verso 8, Apocalipse 17, verso 8, esse é o único que não será enganado por toda essa confusão religiosa. Vai estar escrito que todos adorariam a besta e todos seriam enganados, mas aqueles que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro, esses seriam os únicos que não seriam enganados. em Mateus 24, verso 24, Jesus disse que as duas sementes seriam tão parecidas que se possível fora enganaria até o eleito. Então não é possível enganar alguém que tenha o Espírito Santo. Então Paulo continua, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Veja, porque agora vimos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois permaneça a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior desses é o amor, e todos nós sabemos que Deus é amor. Então quando viesse a perfeição, a palavra de sua totalidade, veja, a palavra retornando em todo o seu poder, veja, essa perfeição agora em carne humana, a igreja sendo a palavra outra vez. Então veja, o mistério todo está em Adão e Eva. Quando Deus tira um pedaço de Adão, veja, forma a mulher, forma a sua esposa, veja, Eva não era de outro material, ela foi tirada do próprio corpo de Adão. Por isso Adão disse, tu és carne da minha carne, os ossos dos meus ossos. Esse mesmo mistério se refere a Jesus, que é o segundo Adão. Então é tirado dele, foi tirado dele no Calvário, veja, a sua igreja. Diz que ele, quando o soldado colocou a lança em seu lado, saiu água e sangue. Veja, um tipo da igreja, veja, agora a palavra, Jesus dando a luz à sua verdadeira igreja. Então ela foi manifestada durante sete eras, veja, Apocalipse 1, 2 e 3. Quando chegasse a última era, depois de dois mil anos, veja, essa verdadeira igreja apareceria em cena, porque ela é agora, ela é um fruto da palavra falada. Logo depois das botas do Cordeiro, veja, logo depois do casamento de Cristo e a igreja. Logo depois, quando a palavra está agora em sua totalidade, quando o Filho do Homem sai do santuário celeste, ele recupera todo o título que Adão havia perdido. Veja, de posse desse título e desce a terra, se encarna e agora a palavra pode ser falada em sua totalidade, em todo o seu poder para gerar essa verdadeira igreja. Então Paulo fala, quando vier o que é perfeito, o perfeito é a palavra em sua totalidade, onde não haja mais credos, mais tradições, mais dogmas, não haja mais mandamentos humanos, não haja mais nenhuma mistura humana. Como disse Paulo, nada me propôs saber a não ser a Jesus e esse crucificado. Então nós não queremos misturar nada com a palavra, porque Apocalipse disse que em acrescentar algo ou tirar algo, o seu nome seria tirado do livro da vida do Cordeiro. Então essa mensagem é a obra-prima, falando sobre esse grande mistério. Veja, diz assim o profeta do parágrafo 101, mas não vamos nos esquecer que no princípio, quando ele feriu o lado de Adão, ele tirou algo do seu lado. Veja, agora, o ferimento de Cristo na cruz foi por uma causa, para que ele pudesse tirar dele um para ser sua família, veja, a noiva, para que ele tirasse uma noiva. Então quando a sua obra-prima estivesse perfeita, veja, ele teria então que feri-la para tirar dele, não outro pedaço, não outra criação, mas da mesma criação. Então sendo Jesus a palavra, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então se ele era a palavra, a noiva também tem que ser a palavra. Ela não pode ser uma interpretação, ela não pode ser um credo, ela não pode ser algo manufaturado por alguém. Então veja, meu irmão, não pense muito, mas pense um momento. Se ele tirou dele a criação original, para fazer a noiva, veja, ele nunca fez outra criação. Ele tomou uma parte da criação original. Então se ele era a palavra, o que deve ser a noiva? Ela tem que ser a palavra original, o Deus vivo na palavra. Então por isso a igreja é carne da sua carne, o osso dos seus ossos. Porque esse mistério estava escondido nele, desde antes da fundação do mundo. Veja, então ele traz essa igreja predestinada, preordenada, para estar aqui, no tempo do fim, de pé. Uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja aperfeiçoada pelo sangue. Então ele continua. Agora, veja, por aproximadamente dois mil anos, Deus tem feito outra vez dele uma obra-prima. Porque ele a golpeou para tirar um pedaço dele. Veja, uma costela para fazer para ele uma esposa. Veja, e agora ele tirou um pedaço fora daquela obra-prima que ele feriu no Calvário. Foi justamente o Novo Testamento. Isto é tudo. E ele cumpriu o Velho Testamento. Agora, o Novo Testamento é outra parte para ser cumprida. Veja, o Novo Testamento e o Velho Testamento são marido e esposa. Veja, e o noivo foi tomado, melhor, o velho para apontar para o novo. Vem Cristo, a obra-prima para cumprir isso. Agora, sua noiva cumprirá tudo que está no Novo Testamento. Outra obra-prima está em processo. Veja, essa grande revelação. A igreja. Paulo fala, quem não discernir o corpo de Cristo, ou está fraco, doente ou dorme. Então, a noiva é parte do noivo. Paulo disse, grande é esse mistério, digo, porém, de Cristo e a igreja. Então, veja, assim como gastou ele quatro mil anos para fazer esta obra-prima, agora ele tem estado por cerca de dois mil anos fazendo outra obra-prima. A noiva de Cristo, outra obra-prima. Por isso, ela não pôde aparecer durante essa eterna da igreja. Ela só pôde aparecer aqui no tempo do fim. Veja, quando a palavra viesse em sua totalidade, em sua força, quando os livros seriam abertos, os mistérios seriam abertos, por isso Paulo fala, agora falamos em enigma, em mistério, veja, em símbolos. Mas quando viesse o que é perfeito, quando a palavra fosse revelada, quando a palavra fosse manifestada, quando ela estivesse em carne humana outra vez, veja, em toda a sua força para cumprir o propósito de Deus para este dia. Veja, fazendo isso, ele faz isso através de seu método imutável, da mesma maneira que ele fez a obra-prima, a sua palavra, e esta é a maneira pela qual ele faz suas obras-primas, porque só pode ser uma obra-prima perfeita quando é a palavra perfeita. Então, por isso que todos os dogmas, credos, tradições, tudo deu lugar ao retorno à fé apostólica, à doutrina dos apóstolos e dos profetas. Por isso ela é sem manja, sem mácula, ela retorna à fé original. Veja, uma igreja que pode tomar a palavra e viver de fé na palavra, não colocando seus arrazoamentos, mas vivendo de fé na palavra. Veja, qualquer sujeira, lixo, injeções, com essas coisas se quebrará, porém o céu e a terra passarão, porém essa palavra não passará. Veja, ele disse, quem é limpo ficará mais limpo. Ou seja, todo lixo, denominacional, toda interpretação falsa, toda ideia humana, toda doutrina falsa, seria tirada do nosso coração para trazer a igreja de volta a uma restauração completa. Veja, a fé original, a fé, veja, baseada no que pregou os profetas, no que pregaram os apóstolos. O retorno à fé original. Por isso, a verdadeira igreja será a palavra outra vez manifestada. Essa é a perfeição. Por isso disse Jesus, sede vós perfeitos, o perfeito é vosso Pai. Então, veja, não há defeito na palavra. Veja, não é Jesus quem está duvidando da palavra. É ela, a igreja, que está duvidando. Veja, Jesus, ele manifestou toda a palavra prometida para o seu dia e ele viveu de fé na palavra. Por isso, quando ele teve que enfrentar Satanás em Mateus 4, ele apenas disse, está escrito. Está escrito. Por quê? Porque ele era a palavra e ele cria na palavra e ele sabia que a palavra é Deus. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Deixe aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.